Tentando descer do alto. Olá, eu sou o Omar Corelho e este é o Skate na Cabeça. Episódio 13.5.6 Desta vez, o objetivo é evitar a remada. É bom evitar a remada porque você se cansa menos, claro, óbvio. Mas a ideia aí é ir me adaptando a tentar descer do mais alto possível isso daí. O meu objetivo de longo prazo é tentar apoiar o truque de trás, as rodas de trás, na borda. Aí então eu tenho o máximo impulso. Eu não sei se um dia eu terei coragem de dropar aí, mas pelo menos dá para ir comendo pelas bordas. Tentando fazer uma abordagem aí um pouco menos traumática. Traumática tanto no ponto de vista psicológico, como também no ponto de vista físico, né? Porque uma queda aí realmente é uma pancada, não é algo trivial. O grande desafio aí é que quanto mais inclinado é o apoio, mais maior é a tendência a escorregar. E essa terrinha que tem nesse local aí é cruel. Nesse dia nem estava tão ruim porque, como a umidade estava bem alta, então o pó não estava em suspensão. Mas esse pó que forma aí realmente atrapalha demais. E nesse dia eu levei um tênis, o meu melhor tênis. Então você não pode tentar fazer isso com um tênis gasto, porque também vai derrapar mais facilmente. E eu vou ver de que maneira eu posso começar a iniciar a descida cada vez mais alto, para pegar mais impulso. Tem que tomar esse cuidado, porque se na hora que você vai começar a descida o pé escorrega, bem na hora em que você vai tirar o pé do concreto para colocar em cima do skate, aí você pode realmente sofrer um acidente, porque você perde totalmente o seu apoio. Vamos ver, a ideia é tentar fazer isso o mais alto possível, sem escorregar, claro. E é bastante divertido porque você ganha um impulso gratuitamente. A remada é algo que além de cansar, a remada ainda desestabiliza. Você perde um pouco do equilíbrio nas curvas. Então, se você já inicia em uma velocidade mais alta, simplesmente por descer a rampa, fica mais fácil fazer o resto. No próximo episódio, vamos ver isso daí de suíte. Mas nesse episódio, temos as imagens da descida de base. E veja que, por causa dessas chuvas de inverno, o local aí está bem complicado. Eu tive aí apenas um trecho bem estreito para poder andar. E eu tive que limpar com os pés o excesso desse barro, junto com essas pequenas folhas que caem das árvores, junto com a umidade das chuvas. Fica um local bastante perigoso, escorregativo. Então, não parece, mas eu tive que dar uma limpada aí nesse trecho por onde eu estou passando. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.